E limpa, guarda-muma, golpe, para não tundirar tudo de segura-se de lado. E limpa da frente, tundirar. Isso é meio mudo, tá? E limpa, guarda-muma, golpe, para não tundirar. E limpa, guarda-muma, golpe, para não tundirar. E limpa, guarda-me, golpe, para não tundirar. Limpa, guarda-muma, golpe, para não tundirar tudo de ser. E limpa, guarda-muma, golpe, para não tundirar.